Oi, meus andados! Tudo bom com vocês? Gente do céu, tomara que esteja bom com vocês, porque... Ai, meu Deus do céu, tá frio! É seis horas da manhã, agora é a hora que eu tô gravando esse vídeo. Só taquei uma brusa aqui por cima, falei assim, meu Deus do céu, tenho que gravar vídeo. Porque a gente chegou à idade da vida da gente, que você acorda cedo, primeiro você tem que correr tomar seus remédios, pra ver se você não morre mais cedo, né? E tem que correr passar os hidratantes também, senão você sai lá fora, a turma parece que é um murrá que não transformou ainda. A vida não é fácil, fubá, não é fácil, por isso vocês me stimem. Vim aqui hoje pra nós reagir às coiseiras da China, que vocês gostam bastante, né? Aquela coiseira que você olha com os olhos e lembra com a testa, porque não dá pra comprar primeiro, porque tá do outro lado do mundo, lá na China. Só se você cavocar um buraco e bater lá. E segundo, porque nós não temos força pra estar comprando, né? Porque essas coisas, a turma fala que é do 99, maior que chega no Brasil, é 10,99, é 15,99, é 29,99. Nós não podemos com um negócio desse. Mas pelo menos na internet, por enquanto, é de graça pra ver, né? De graça não, que tem que se não pagar a conta, não vê também. Aí tô falando, a vida não é fácil, fubá, vocês me stimem. Antes de eu começar a reagir aqui, fubá, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se inscrever. Quem tá assistindo, se tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Não faça uma feiura dessa, por amor de Deus, gente. O que que tá acontecendo com vocês? Vocês não eram assim. Eu lembro que vocês eram crianças, vocês eram tão doces. Agora vocês viram aqui no inscreve. Se inscreva, fubá. E quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai puxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos dar olhadinha aqui, boba? O gato seco cruzou na estrada, hein, por debaixo. Daí eu tô com essa música na cabeça, vocês acreditam? Ela tirou a calcinha, colocou pra tampar a porta do carro, pra não dar frio nela, né? Ah não, tá com coceira. Ah não, é pra não entrar mosquito. Será que é isso? Eu não sei, fubá do céu. Mas não era só fechar o vidro, não era mais fácil? Olha lá, entrou no carro, o pé tá podre, saiu pra fora e vomitou. Ai! Vocês viram, gente do céu? Saiu no carro, bom! Ali do lado do carro, ela sortou uma cesta básica. Quem passa na rua falou assim, Nossa, a moça deixou a cobra aqui e foi embora. Ai, que nojena! Vamos ver o que ela fez aqui. Ah, deixou a gaiolinha pra outra chulezeta não passar o pé pro outro lado, né? Era mais fácil não levar a pessoa. Olha, a gaiolinha ainda serve pra trancar as coisas ali, pra guardar as coisas, né? Vamos ver o que é isso. De colocar no carro, olha, de pôr celular, essas coiseiras. A chinesada gosta de um apetrecho de enfiar as coisas, guardar as coisas em qualquer lugar, né? Eu penso a coitada da pessoa que tira pó da casa dos chineses. É o mesmo tanto do dia do dilúvio. 21 dias, 21 à noite, não é isso? Mas fica tudo guardadinho, mas pra tirar pó é triste. Olha lá, sentou no bolo, Senhor Jesus? Tatuou o bolo. Vai levar lá a festa de aniversário? Nossa, mas que sabor é esse de bolo? É sabor de rego, querido. É o pão que o diabo amassou com o rabo. Ah, mas não mostrou o que que fez? Ah, isso não mostra. Olha o negócio de penduração lar, fubá. Ah, pra ir comendo miojo e assistindo no carro, né? Nossa, quem descasca a mexerica no carro, fede o carro inteirinho. Ainda mais se for aquelas mexerica comunzinhas, daquelas bem fininhas, sabe? Aquelas que você chupar no outro quarteirão da sua vizinha, sabe? Ai, fede tudo no carro. Nossa Senhora, que fede o carro fazer isso, olha lá. Vumi... Ai! Pra isso já existe a janela, né, gente? Produção, o que que tá acontecendo aqui? Um vídeo hoje só de... De gomito? Nossa, que nojeira! Pelo amor de Deus! O que que o meu telespectador vai pensar? Troca a fita aqui, pelo amor de Deus! Bando de imundice, reganhado. Olha, de tirar neve do carro. Vai perto que eu tenho desse de neve. É a bosta da pombinha que cagou em cima do meu carro esses dias. Gente, por Deus do céu, a pombinha é desse tamanho. Mas a bosta da pombinha era uma rodela. Preciso girar só. Eu falei, nossa, mas da onde saiu tudo isso? Da pombinha, né? Não é possível. Eu falei, coitada dessa pombinha, né? Deve ter virado avesso. Olha lá, o prástico de cobrimoto. É bom que já embrulha, que é pra hora que o ladrão for levar, ele já se sentir presenteado. Olha o negócio de embrulhar banco de as coisas. Da Hello Kitty ainda, imagine. Você peidando na cara da Hello Kitty. Olha a cara desse urso. Ele já sabe o cheiro que ele vai sentir, né? Olha lá. O que significa isso, senhor? Ah, eu tenho esse sapatinho que tá pra testar pro Seifo, mas não testei ainda, de andar pra chuva. Olha que choveu, eu vou tentar. Olha esse aí, por exemplo, ó. Esse aí já é pra embrulhar a moto junto com o dono, pra além de ser um roubo, ser um sequestro. O ladrão já leva o pacote fechado, né? Não, mentira, gente. É pra não chover em cima. É um lugar que não tem garagem, né? O que é isso? Ué? O que significa isso? Ah, é sabão. O Seifo é acostumado a guardar sabão na casa do Seifo. Fica aquela coisa fininha, assim, ó. É só juntar e vender. E beijo, beijo. Vamos ver o que esse guarda-chuva faz. Não faz nada, né? Protege da chuva. Ah, não. Ele armazena água. Bonito o guarda-chuva. Gostei. Vem com um copinho em cima. O que é isso? Olha. De passar hidratante, será? Ah, não. Você joga a pinga nele pra pessoa que tá com abstinência. E você passa a pinga no corpo, que é pro corpo absorver. Olha lá, ó. Eu tenho certeza que é cachaça, que é o negócio. Ó, tá descongelando a geladeira. Se fosse a mãe, já tava com o ventilador ligado bem no congelador. Que é pra ajudar a coisar mais rápido. Olha lá, ó. Que buraco que é esse que não tem na minha geladeira? Jesus, olha. Sai preto. Hum. O que que ele anda guardando essa geladeira? Olha o negócio de esfregar canto. Ah, esse nós já testemos. Batei no meu banheiro. Só que o meu não é de bichinho. Olha, ele põe tudo quanto é fresta. Vamos ver. Colchão de beliche. Nossa. E hoje, ó. Seria colchonete. Gente, eu não sei o que que é passar a situação dessa no colchonete. Olha, vem quando eu fui embora pra Sorocaba. A única coisa que eu tinha era uma casa alugada e uma colchonete. Fina, fina, fina. Que parecia um papel. Eu falei, meu Deus do céu. Eu precisava dormir, né? E era fininho. Eu colocava no chão assim que eu não tinha cama na época ainda. Eu dormia de barriga pra cima. Doía o carcanhar, a bunda, a costa e a nuca. Daí eu dormia de barriga pra baixo. Doía a cara, o peito, o joelho e a ponta do pé. Era horrível o fubá do céu. Eu me sentia o menino da tábua. Quem lembra do menino da tábua já sabe, né? Tá no grupo de risco. Vamos continuar aqui, boba. O que que é isso do ralo? É filme de terror? O que que vai colocar? Ah, pra não voltar a fumaça do ralo. Gente, nunca saiu fumaça do meu ralo. Já saiu o bizorro, barata, cobra, rato, jacaré, preá, mas fumaça? É algum encanador que tá lá embaixo do esgoto fumando cachimbo da paz, né? E não é da Juliana Paz que eu tô falando. Vamos ver aqui. Nossa, o banheiro tá uma retame. Tá que é só urina. Ah, de pendurar. Por que que ele guarda a bacia no banheiro? Pra lavar a criança, eu acho, né? Ah, de guardar as coisas em qualquer lugar, fumaça. Cada um guarda onde que deve, né? Onde que quer. Quem somos nós pra mandar na vida dos outros? Vamos ver. A sapateira. Olha, que prático. Gente, esse é prático de guardar sapato. Olha lá, rende. Esse eu gostei. Olha, até que enfim é uma coisa que eu quero. Olha lá, mais as coisas de pendurar. Eu falo que a chinesada adora esses negócios de pendurar e guardar as coisas. Olha, um mortifome curtinho pra limpar as coisas. Bão também. Olha lá. Imagina isso aí tirando um cardo do sovaco? É batata. Olha o adesivo de pôr na parede. Esse é ótimo, Fumá. Pra nós que é acostumado a alugar a casa. Daí a hora que a gente chega, a parede já tá mais furada que tábua de pirulito. O dono não quer arrumar, mas quer cobrar caro. Daí você fala, meu Deus, como que eu vou ficar numa parede tudo furada dessa? Você pega um adesivo desse, você põe na parede e tá normal. Por outro lado, se você for a pessoa, o inquilino que é acostumado a furar a parede da casa dos outros, a hora que você for sair, você passa o adesivo, esconde os buracos, vai embora e beijo o beijo. Olha que escada maravilhosa, Fumá. Imagine você, que é acostumado a pular de ponta na cachaça no final de semana. Você chega assim no seu apartamento. Quem mora no apartamento? Você chega assim no seu apartamento, você não tá enxergando nada, Fumá. A vista tá até atravessada. Você chega na porta da sua casa, você vê uma escada dessa acendendo, você vai subindo de gatinhando assim, ó. Acompanhando a luz da escada. Adorei essa escada aqui. Olha a televisão que vira. Fumá, imagine, você coloca na velocidade 5 pra deixar o Tony Ramos tordoado. Tordoado isso aqui, ó, ó, essa cadeira. A hora que essa menina saiu de dentro dessa cadeira, ela sortou tudo que tinha na barriga. Bom, certeza, Fumá. Agora imagine você beldo, miando, castigando, um gambado e beldo chegando na sua casa. Subindo aquela escadaria que acende e pisca. Sentando na cadeira que roda e assistindo a televisão que vira de ponta cabeça. Meu Deus do céu, você comita 17 dias a fio. Olha o vasto transparente, pra você ver o caibro indo embora, né? Pra você avistar o despacho sendo enviado. Olha lá, mesa que vira também. Nossa, essas mesas, eu tenho uma impressão que se eu fosse virar e apertar meu dedo no negócio, eu ia viver com o dedo roxo. Olha essa parede. Olha lá, ó. Passa uma massa corrida, tira buraco de prego, rabisco de criança, risco de mosquito matado. Olha, gostoso. Fubá, você que tá carente, você senta uma cadeira dessa, ela te abraça. Nossa, se eu sentar na cadeira dessa, eu começo a contar meus problemas, a cadeira chega a chorar. Vamos ver o que é isso. De guardar as coisas lá, ó. Verginezada. Não, esse é bom. De guardar sapato, Fubá. Tem hora que já não tem onde guardar sapato. Tá aquela sapateira cheirando cheetos pro meio da casa. Cheetos de queijo ainda. Uma cama redonda. Foi tirado de uma casa de saliência, né? Uma vez, Fubá. Vou contar uma história pra vocês. Eu tinha uma amiga que ela trabalhava, assim, né? Numa casa de saliência. Na casa da luz vermelha. E ela morava lá e um dia ela convidou, vem me visitar. Falei, vou visitar onde você mora. Falei, tá o lugar, tá o lugar. Falei, viu? Mas aí não é casa daquelas meninas que ficam felizes depois das seis da noite? Falei, é. Você pode ficar aqui quando você quiser. Eu fui, Fubá. Fubá, pense que delícia. Se eu fosse menina, acho que até eu ia morar lá naquela época. Queira! E eu fiquei uma semana dormindo na cama redonda. Fubá, é a coisa mais estranha do mundo. Porque não tem cabeceira, não tem a parte de baixo. Tanto faz o jeito que você tem. Então aquela cama com o pé fica pra fora. Eu chegava beldo, que eu ia lá com as meninas, né? Querido, eu rodei até no palidense. Os homens pagavam a bebida pra mim, as meninas pagavam a bebida pra mim. Na hora que as meninas vinha querer alguma coisa, eu falei, calma, calma que eu não sou sapatão. Mas eu bebia com as meninas. Olha, gente, por Deus do céu. Uma semana dormindo naquele lugar. Uma maravilha. Eu acordava cedo, assim, espreguiçava. Fubá falava assim. Mais um dia nessa nossa vida de quenga. Aquelas meninas coisas mais lindas do mundo de noite. Cedo, parecia o dragão do castelo de Grês, quando feia. A hora que tira maquiagem. Aquelas meninas todas sofridas da noite. Mas, olha, foi uma delícia, Fubá. Eu me senti a rosa palmeirão. Se vocês lembram da rosa palmeirão, um beijo pro Azilo que vocês vivem. Foi uma semana que eu nunca mais esqueci da minha vida. Os detalhes eu não posso contar pra vocês, é lógico. Porque esse aqui é um canal de família, né, querida? É sim, Fubá. É um canal louco de família. Vamos continuar aqui, que vocês estão muito derreteteuas. Nossa, eu com um sofá desse aqui em casa, querida, eu cobrava até a pernoite. Sofá, cama, não sei dizer o que é. Imagina lá. Toca a música, treme o cliente e sol dá cheiro ainda. Vamos ver esse. Ah, tapetinho. O que faz tapete? Não, é o chapéu. Olha o tapete. Será que esquenta o pé? Mas, gente, que moderno. Se você não tiver um desse, se você tiver vontade de esquentar o pé, você pode estar enfiando a unha sua na tomada. Você vai ver. Vai esquentar pé, carcanhar, perna, panturrilha. Mentira, viu? Olha esse. Negócio de sortar bolinha. Qual a virtude de ficar sortando bolinha pra cima? Eu conheço gente que já faz isso. Só não dá pra ver a bolinha. Olha o meu andando assim dos bancos. Já cai, bate a boca no chão. Quebra os dois dentes na frente, não consegue nem falar palavras com F. Vai gritar socorro, fala focorro, focorro. Fica gritando fofo pro meio da casa. Olha o negócio de acender no copo. Você quer que acende no copo? Porque quando você for beber uma bebida de noite, você não tá enxergando direito. Você quer ver se tem mosquitos? Você põe aquele dentro do copo. Você bebe. Tome cuidado. Você não bebeu o negócio. Porque senão dá um tempo, você sai na rua e começa a piscar lá. A turma fala lá, vem a vagalume. Ai, que Deus para. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, tá cheio das coisas de hoje. Vocês gostaram agora, semana que vem, fazendo um vídeo e vendo as coisas da chinesada. Olha, pelo que eu tô vendo, tá cheio mesmo, Fubá. Vocês não perdem por eu esperar. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma olhada. Nossa, parece que agora que a Luizena deu calor, tá pinicando meu sovaco. E pinica, né? Por Deus do céu. Eles falam que aquele desodorante protege, mas se você não cuidar, pinica. Pinica tudo. O que eu tava falando? Traga sua vizinha, Fubá. Fala assim, agora ele tá lá com o sovaco pinicando, acordando cedo, fazendo vídeo. Venha ver o vídeo dele. Aqui do lado tem dois vídeos. Vocês assistiram esses dois? Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Por mais que você esteja com o sovaco pinicando, querida. Sorria. Tchau, até o próximo vídeo.